Fala aí gente, bom dia, Dani Lima aqui mais uma vez, obrigado por você se inscrever no meu canal e se você puder mandar esse bom dia para os seus amigos e familiares, eu vou ficar muito grato e por favor, peça para que se inscrevam no meu canal do YouTube, tá bom? Desde já agradeço e que Deus leve para longe tudo aquilo que não nos faz bem e nem traz paz ao nosso coração, que ele nos cure de todo o mal que nos causam que isso aí tá ali, ali, ali e nos ensine a dar mais valor ao perdão porque tem muita gente que fala um perdão da boca para fora, mas a alma não perdoa e que ele nos proteja nesse dia abençoado e não abençoe só aqueles que nos estendam a mão mas que abençoe também aquela pessoa que não gosta de você, que sempre deseja o mal para você retribua com amor, retribua com perdão, tá certo gente? Meu cordial bom dia a todos, Dani Lima aqui, feliz quarta-feira para você e toda a sua família e por favor, compartilhe este vídeo e peça aos amigos para que se inscrevam, tá bom? Saúde, paz, Dani Lima aqui. Fiquem todos com Jesus e tchau, tchau.